Tópico 1.3 Ambiente de Desenvolvimento Java Um programa precisa passar por um processo de compilação para ser analisada a existência de erros de sintaxe. Esse processo de compilação traduz o código-fonte escrito pelo programador para uma linguagem intermediária chamada Java Byte Codes. Então, quando nós compilamos um programa em C, ele é compilado para uma arquitetura específica, ou seja, para uma máquina com Linux, para uma máquina com Windows. Quando nós compilamos um programa em Java, ele gera um executável no formato Java Byte Codes. Ou seja, para rodar em uma máquina virtual Java. Esse processo de tradução dos códigos-fonte para Java Byte Codes é feito por um programa chamado compilador. Então, é necessário que outra ferramenta chamada interpretador se responsabilize por interpretar esse Java Byte Codes para o sistema operacional. Essa ferramenta que interpreta o Java Byte Codes é a máquina virtual Java, ou JVM. O conjunto de ferramentas necessárias para desenvolver, compilar e rodar o aplicativo Java é disponibilizado em um kit, conhecido como Java Development Kit, ou JDK. Assim, para começar a programar em Java, você deve realizar o download do JDK e instalá-lo. Ao realizar o download do JDK, é fundamental que você escolha a versão de acordo com o seu sistema operacional. Então, se você utiliza Linux, você deve baixar a versão Linux. Se você utiliza Windows, você deve baixar a versão com Windows. Como o JDK é instalado, você pode começar a programar em Java, utilizando um simples editor de texto para editar seus programas. Então, você pode usar um Notepad, um WordPad, ou um editor de texto desses mais simples. Como, por exemplo, o bloco de notas, o Notepad. Assim, você teria que editar seus programas, salvá-los com a extensão .java, compilá-los e, então, executá-los. Para facilitar e agilizar esse processo, existem disponíveis vários ambientes de desenvolvimento, ou Integrated Development Environment, ou, mais simplesmente, IDE, que dão suporte à linguagem Java. O IDE é um programa de computador que reúne ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, com o objetivo principal de agilizar o processo de codificação. Há vários IDEs para programação Java. Os dois mais utilizados são o NetBeans Reclipse. Nós optaremos pelo NetBeans. Vou abrir aqui. Esse é o NetBeans. A gente vai trabalhar com ele durante o semestre. A gente vai estar utilizando o NetBeans. E esse aqui é o Eclipse. Eu utilizo muito o Eclipse para programação em dispositivos móveis, como o Android, por exemplo. Ele tem um plugin para que a gente possa desenvolver para smartphones. Voltando, então, para a aula. O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, gratuito e de código aberto. Esse IDE é executado em múltiplas plataformas, como Windows, Linux, Solaris, Mac e OS, sendo fácil de instalar e usar. Particularmente, eu gosto muito do NetBeans. O NetBeans IDE oferece aos desenvolvedores todas as ferramentas necessárias para criar aplicativos profissionais, desktop, empresariais, web e móveis multiplataformas. Assim, todo o processo de edição, compilação e execução dos programas será feito dentro do NetBeans. Então, o ambiente que a gente vai estar utilizando na nossa disciplina para desenvolver os nossos programas em Java é o NetBeans. Existem outros, além do NetBeans do Eclipse. O BlueD, que é muito utilizado no meio acadêmico. Mas nós vamos utilizar o NetBeans, porque ele é muito usado no mercado, ele é fácil de ser utilizado, ele é gratuito, então, é uma ferramenta bem completa e interessante para a gente estar usando na disciplina. Com isso, a gente termina o tópico 1.3. Obrigado.